Sinto uma dor desmedida vendo secar a bebida E uma vaca caída na lama de um barreiro No paito um barbatão comendo triste no chão Uma pequena ração de rama de juazeiro Se sai por ali chorando, aqui e acolá contando Os ossos que vai achando do gado que já perdeu Lá perto do bebê touro, acha a orçada de um touro E um cabra tirando o couro de uma vaca que morreu Na beira de uma lagoa, vê um arubu que voa Rasgando uma rei tão boa que de tristeza ele chora Chega perto e se acocora, ainda com ela se agarra Passa a peixeira na marra, tira o chucalho e vai embora